Música Olá, o programa Slim de hoje está começando em ritmo de Piauí Fast Music Olha, a partir de agora você é o nosso convidado para acompanhar todos os detalhes desse que sem dúvidas É um dos maiores eventos indoor do Brasil E olha, convido você para acompanhar o que nós vamos ter no programa de hoje, vê aí E o Slim de hoje já está no ar, nós vamos mostrar os detalhes do Piauí Fast Music Quem circulou pelo lauge Slim do Camarote Pink, as atrações No segundo dia, a musa do Acha Music, Ivete Sangalo E ainda, vamos falar de Natal, a sofisticação e o que há de mais atual você confere hoje aqui no programa Bom, você já sentiu o que nós teremos no programa Slim de hoje Eu aproveito para mostrar também detalhes do nosso lauge Um espaço VIP feito com muito carinho para receber os nossos convidados Aqui logo ao lado do Camarote Pink Elephant Que é o Camarote Espaço VIP aqui do Piauí Fast E nesse espaço a gente vai receber convidados especiais Onde você vai acompanhar hoje o primeiro dia do evento E daqui a pouco, aqui no programa, o segundo dia de movimentação do Piauí Fast Music Que é um dos maiores eventos indoor do Brasil O nosso lauge Slim do Camarote Pink e o meu querido amigo deputado Evaldo Que agora em meio de uma rotina atribulada encontrou o tempo para se divertir E olha, ele gosta de Wesley Safadão É uma das bandas que dispensa comentários, né? Eu acho que chama todo o público, né? Eu acho que dentre todas as tratações É importante que se diga Toda tem sua importância Toda tem seu público Mas o Wesley Safadão aí De fato É a atração do momento Acho que não só no Piauí Mas acredito que em todo esse país Prazerzão recebê-lo aqui no programa Slim Sucesso Eu sei que muito trabalho Mas tira esse tempinho hoje só para se divertir Eu acho que ninguém é de ferro, né? Todo mundo merece, né? Com certeza Nós temos tido uma rotina muito grande Nós temos trabalhado de domingo a domingo E esse final de semana Eu não poderia deixar de participar, né? Nesse Piauí Fest Que sem sombra de dúvida Mobiliza aí não só os piauienses Mas também, com certeza Pessoas de outros estados E a Antena 10 está de parabéns, né? Pela transmissão e pela cobertura desse evento Obrigado Obrigado Vamos lá, conferir mais imagens Primeira noite Piauí Fest Music Pra você aqui no Slim Deixa eu te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Te amar, neném Você é tudo que eu preciso O amor da minha vida não vou lhe faltar A estrela mais linda que existe no mundo E guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném Vamos lá, Piauí! Todo mundo cantando daquele jeito Meu dança me vendo é velho Te amando sempre Te pego, te amar, senti, vosso com confiança Eu tenho a grande honra de receber uma amiga muito querida Parceira da TV Antena 10 do Slim Essa querida amiga Alcênia Ribeiro Seja bem-vinda ao programa Slim Encontrar um tempinho agora na agenda Vem curtir o Piauí Fest Nesta noite Como é que está a tua vida hoje, Alcênia? Você está durante a semana, a rotina é 24 horas praticamente Na floricultura, né? É, principalmente final do ano Outubro, novembro É muito acelerado na floricultura Mas hoje deu vontade de ir pra rua Aí eu vim com os amigos pra rua Se divertir um pouco, né Alcênia? Sorrir, se divertir, dançar Apesar de que trabalhar com flores é algo que realmente a gente se encanta E você se sente bem É bom, eu gosto Trabalhar é bom Seja o que for E flor encanta, né? Flor é algo que encanta, emociona É sempre bom Mas Sair também Se divertir com os amigos Ver pessoas É também muito bom Muito gostoso E aí, olha só Quem eu tenho a honra de encontrar e receber Aqui no lounge Do Slim Elas e Lugo Odói Seja muito bem-vindo ao nosso programa Teresina Que tá um clima que realmente tem um diferencial Mas acredito que as pessoas que vêm aqui Se encantam com a nossa cidade Hoje você participa do Piauí Fast Music O Fast Music de Piauí tem 10 anos E eu conheci a Morgana Deve ter 3 anos Miami, por coincidência O mundo é pequeno Porque aqui eu não conheci Conheci ela em Miami E eu prometi pra ela que um dia eu viria aqui Eu sempre passei aqui em Teresina Tipo no aeroporto e pra outra cidade Só de passagem Só de passagem Eu tive o privilégio Tive a honra De conhecer o pessoal daqui De conhecer a cidade De estar conhecendo esse calor E hoje fez o calorão Além do calor tem o calor humano Isso que é importante Eu falei assim Com todo o calor do mundo Esse calor humano Essa coisa de Piauí De Teresina É maravilhosa Silu, que prazer imenso Recebê-la aqui no nosso programa A gente fica lisonjeado com a sua presença Eu estou aqui de novo, hein, pessoal Pode me aguardar Quando que vem eu estou aqui E amanhã eu estou aqui de novo A Silu é Slim, viu Nós somos Slim, né O programa é Slim O programa é Slim O prazer de anunciar você A mais nova parceria do nosso programa Aqui São as Óticas Diniz Prime Mandar um beijo especial Pra minha amiga Alexandra Diniz Agradecer pela super parceria E por falar em Diniz Prime Todos os anos As Óticas Diniz Ela firma parceria Com o Piauí Fast Music Eu vou conversar aqui Com a Flávia Moita Que está representando Todo o sucesso das Óticas Diniz Está com um stand aqui Ao lado do nosso lounge Essa parceria firmada Com o Piauí Fast Todos os anos Inclusive Óticas Diniz Acaba de inaugurar Mais uma super loja Que é a Diniz Prime Isso mesmo, Ítalo Feliz demais Em participar desse evento Já é a nona edição É uma parceria Já consolidada Com a marca E a festa está Maravilhosa Não tenho a menor dúvida Que o Piauí Fast É o maior festival de música Do Piauí Aguardem no Slim A gente vai ter novidades também Os nossos convidados Vips Que participarão do nosso programa A gente vai ter um quadro Que vai estrear Onde eles ganharão Mimos Das Óticas Diniz Não é isso? Isso mesmo, Ítalo Feliz com a nossa parceria também Que eu tenho certeza Que já é um sucesso Vamos sim dar mimos Para os nossos parceiros As pessoas que você vai entrevistar Que eu tenho certeza Que vão gostar muito Dos mimos Das Óticas Diniz Obrigada, Ítalo Eu vou aproveitar Para conversar com eles Querido amigo Diretor comercial Da TV Antena 10 Tesco Silva Que prazer enorme Recebê-lo aqui Como as pessoas gostam De se divertir O Piauí Fast Cada ano Mostra que se supera E vem maior, melhor Com uma estrutura Que realmente Faz o diferencial Verdade, Ítalo Prazer estar aqui Com você No Slim Da TV Antena 10 E hoje Uma noite Muito especial A TV Antena 10 Passou um período Considerável Chamando o povo Chamando o público Chamando o telespectador Para comparecer Ao Piauí Fast E o chamamento Foi muito bem absorvido Sem dúvida nenhuma Nós conseguimos Trazer uma legião De fãs Dos artistas Que aí Estão se apresentando E ainda vão se apresentar O que provou Muita força Muita potência Da TV Antena 10 E é claro Isto aliado A uma marca importante Como é o Piauí Fast O que resta pra nós É gratidão Gratidão Ao telespectador Do Antena 10 Que veio Lotou Se divertiu Está se divertindo E faz a festa Ficar mais bonita Eu só quero Ser feliz Quando a primeira Petida Pra bela Onde eu nasci E poder De outro E a primeira A consciência Que o pobre De outro De outro Eu só quero Ser feliz Quando a tranquila Petida Pra bela Onde eu nasci O publicitário Alex Nastasio Em registro Nas redes sociais Do Slim Com sua esposa Kérsia Costa Em recente viagem A capital Argentina O casal De empresários Paulo Rubens E Miriam Fontenelle Inaugurou nesta semana A loja TVZ Do Shopping Rio Puti Na ocasião Trouxeram O ex Big Brother Eliezer Ambrósio A cantora Solange Almeida Estreou na noite Da última segunda-feira Nas plataformas digitais O programa Solange Almeida Convida Onde ela recebe Convidados especiais Como a cantora Aline Rosa Não perca No próximo bloco Vamos mostrar Os detalhes Do segundo dia De Piauí Fast Music Quem circulou Pelo Laude Slim As atrações E uma entrevista Com a cantora Ivete Sangalo Onde ela recebe Onde ela recebe Onde ela recebe Onde ela recebe